O Canal do Panamá é um canal de navegação, situado nesse país, no ponto mais estreito entre o Mar Caribe e o Oceano Pacífico. Foi inaugurada em 15 de agosto de 1914, e tendo o efeito de ampliar projeções ao encurtar a distância e o tempo de comunicação marítima, produzindo avanços econômicos e comerciais durante quase todo o século XX. Sua construção começou em 20 de janeiro de 1882. Proporciona uma via de trânsito dividida e relativamente barata entre esses dois grandes oceanos. Influi consideravelmente nos padrões do comércio mundial. Impulsionou o crescimento nos países desenvolvidos e forneceu a muitas áreas remotas do mundo o impulso básico, que necessitam para sua expansão econômica. Por exemplo, um navio com carbono partindo da costa leste dos Estados Unidos em direção ao Japão pelo Canal do Panamá economiza cerca de 4,800 quilômetros em comparação com alternativa menor de uma rota marítima. Um navio com bananas que parte da Colômbia em direção à Europa economiza uma distância de aproximadamente 9 mil quilômetros.